O Cruzeiro lidou com isso muito bem na Copa do Brasil no ano passado, acho que a motivação para a gente é estar confiante, o Cruzeiro vive um momento melhor, tem um time experiente e as condições táticas, a análise tática que a gente consegue fazer é de um jogo que o Cruzeiro tem condições de administrar a vantagem até ampliar a vantagem. Claro, a gente pode estar aqui segunda-feira dizendo que nada disso aconteceu, o Cruzeiro falhou, mas o Cruzeiro tem que cair em relação ao que ele vem fazendo, o Atlético tem que subir a produção em relação ao que ele vem fazendo para que esse filme seja diferente do que a gente está aqui tentando prever. O Thiago Henrique Gomes está mandando boa noite, pedindo abraço para a GCEABA em Minas Gerais, abraço a todo mundo de GCEABA, o Wendel Gabriel está perguntando se a gente acha que o Cruzeiro precisa de mais um segundo volante depois do meio do ano, a saída do Lucas Silva, por exemplo, e que o Ramires seria uma boa opinião dele, sem dúvida, hoje apareceu o Mauro César Pereira da SPN falando da possível proposta do Flamengo pelo Ramires, o Ramires já disse algumas vezes na carreira que gostaria de jogar no Flamengo, é difícil aí uma briga financeira caso isso aconteça, mas eu acho também que não há opção melhor em termos de identificação, em termos de qualidade técnica do que o Ramires para essa função. O Leonardo Bruno e a Marisa Ornelas falando também acham que o Thiago Neves fará o gol do título, o Leonardo complementando aqui o comentário do Pianete dizendo que o Adilson é mito. O Vanderlei Lais está dizendo que é humilde, acho que o Cruzeiro vai ganhar de 3 a 0, 2 do Fred e 1 do Thiago Neves, o Renato Mello dizendo que é jogo para o Pedro Rocha explorar, contra-ataque, o Marquinhos Gabriel no meio, o Deleu Assis dizendo que o Manu só não pode querer jogar retrancado, aproveitando a vitória parcial de resultado, se retrancar o jogo inteiro uma hora leva, e o Johnny Freita dizendo que o jogo está do jeito que o Manu gosta, eles têm que sair para o jogo, se saírem, e aí se saírem a gente conhece a capacidade do Cruzeiro de agir no contra-ataque, experiencialmente com esse elenco, experiente, acostumado a decisões, que foi muito bem nas decisões ano passado na Copa do Brasil, contra o Flamengo, na Libertadores, contra o Boca, acabou prejudicado pela arbitragem, que já vinha bem no mata-mata em 2017, que reverteu a vantagem do Atlético Mineiro no ano passado, uma desvantagem de dois gols no Mineirão, claro que a circunstância lá era diferente, a decidir em casa, hoje é defender essa vantagem, mas as condições são muito boas para isso, parece também, e aí o Valencia decidiu que seria gol do Thiago Neves, mas o Cruzeiro tem boas chances aí de administrar e até ampliar essa vantagem do Independência, não é mesmo? Tem, tem sim, João. A característica do elenco do Cruzeiro é um elenco muito tarimbado, é um elenco forte, é um elenco acostumado a brigar por títulos. Acho que essa final do Mineiro vai ser muito importante para nós, para poder dar mais união ao elenco, promover essa celebração entre torcida e elenco, a primeira final que vai ser disputada efetivamente com o Cruzeiro com vantagem no Estádio de Independência, nós perdemos em 2017, lá. Eu acho que é importante para o Cruzeiro essa final, é importante se consolidar como uma equipe hoje, então é primordial vencer na Independência, vencer bem e principalmente para poder colocar aquela tarimba em cima do Atlético, que chegou a essa fase de playoff, falando que poderia jogar por dois resultados iguais, então jogar por dois resultados iguais também seria duas vitórias do Cruzeiro. Então, João, só para brincar um pouquinho aqui com o torcedor, o Atlético é a segunda força de Minas, a gente tem que entender isso, mas hoje o time do Atlético é a terceira força de Minas, o time do Atlético é pior do que o time reserva do Cruzeiro. Então, se o time do Cruzeiro entrasse com o time reserva ali contra o Atlético, no Independência, mesmo com a torcida do Atlético sendo maioria, o Cruzeiro tem a obrigação de sair com a vitória. Então, nem com a melhor atuação do Atlético no ano, eles conseguiram vencer o Cruzeiro. Então, acho que o Cruzeiro tem a obrigação de ir ao Independência, de consolidar a vitória, de consolidar o título, o bicampeonato invicto, e isso para a gente é obrigação. Então, considerando a força do Cruzeiro, considerando a projeção do Cruzeiro, como buscando outras competições, dentre elas o Brasileiro, o Libertadores e o Mundial, o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar no sábado, de jogar bem, de fazer gol, e considerando que o Cruzeiro tem o melhor goleiro do Brasil, eu acho que o Cruzeiro ainda nem toma gol no sábado. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.